É tão triste Veneza A curva do caminho tua sombra apagou É tão triste Veneza Quando ouço no ar Barcarolas que veem minha dor realçar O coração se aperta Quando as gôndolas passam Acobertando amantes que felizes se abraçam É tão triste Veneza No tempo da saudade É tão triste Veneza Se o amor terminou Os museus, as igrejas Abrem em vão suas portas Mostrando belezas inúteis e mortas É tão triste Veneza É tão triste Veneza A noite olhando o mar Quando se está sozinho e não se quer chorar E quando se ironiza O que ficou pra trás Querendo esquecer o que não se tem mais Adeus Adeus Todos os pombos Que foram tão amigos Pontes dos suspiros Pontes dos suspiros Até os sonhos perdidos É tão triste Veneza No tempo da saudade É tão triste Veneza É tão triste Veneza Se o amor terminou O que foi tão feliz É tão triste Veneza Se o amor terminou Obrigado.